Música Aí eu falei com Deus, sabe, que desse ele uma chance, né? Sim Então, Deus tá dando ele essa chance, agora eu só não sei como Sim Porque a gente não sabe os planos de Deus, né? É Eu acredito que Deus, ele usou de misericórdia com todos, entendeu? Eu sei que estão todos acolhidos, né, com ele Música E Deus tem me usado pra semear semente boa Porque eu tô vendo os frutos da minha semente, que é as pessoas, a minha volta, sabe? Pra confortar, pra falar Então eu creio que essa é uma das sementinhas boas que eu semeei, né? Porque eu não tenho ficado sozinha em tempo nenhum Música Música Ele me sustentou até hoje, eu creio que ele vai me sustentar até o dia que ele me chamar Porque ele largar, eu não largo não, de jeito nenhum A minha riqueza é ele Só ele Música Eu sei que o Senhor tá cuidando Aonde estiver, ele tá cuidando Música O mundo viu a dor de muitas marias De centenas de famílias inteiras Arrasadas pelo trágico rompimento da barragem de rejeitos da mineradora Vale Localizada na região do Córrego do Feijão, em Brumadinho A devastação da vida que deixou a esperança submersa em meio à lama Uma perda coletiva de uma dimensão assim que ainda não caiu a ficha De tamanha grandeza disso E a gente percebe no pessoal também que ainda, e muitas pessoas ainda não caíram a ficha ainda E o nosso papel é continuar orando por essas pessoas, fortalecendo essas pessoas, ajudando essas pessoas Recomeçarem, né? Porque tem esse impacto agora, mas tem a média e a longo prazo Então a gente vai precisar muito da ajuda das pessoas Desse ponto onde a nossa equipe está posicionada, dá pra ter um pouco de ideia da extensão dessa tragédia Mas ainda assim, é muito difícil imaginar que onde é esse mar de lamas Tinha tanta vida, tantas pessoas, ali máquinas sendo operadas pelos trabalhadores Tantas árvores, tantos animais E hoje é essa imagem lamentável de tanta lama, de tanta dor A perda terrível e dilacerante de centenas de famílias Trouxe para uma cidade inteira a necessidade de quem console e chore junto Um luto coletivo E nós estamos aqui especificamente em Casa Branca, né? Na escola Carmela Caruza, no outro Onde foi o ponto de recepção de apoio à Corro do Feijão Onde aconteceu essa tragédia Então aqui nós recebemos inúmeras doações de água, roupas Mantimentos, lanches, essas coisas E começou a acontecer sucessivamente Por isso foi necessário a gente criar esse ponto de apoio aqui em Casa Branca E vieram um equipe de voluntários Tanto da igreja, tanto das pessoas que estavam aqui no fim de semana Pessoas que vieram de fora também Pra estar dando esse apoio, né? Nesse momento tão trágico A cidade toda é em luto, né? Imagina, você é criança Do nada, seu pai te pega e sai correndo E no sábado a gente fez ação no dia das crianças A gente comprou 300 rosas E a gente foi pra frente da igreja, matriz, na cidade E a gente entregou essas rosas pras pessoas Então a gente dava um abraço Falava algo assim Dentro das pessoas, fortalecia E entregava E a turma entregou rosas também A gente pôde ter esse contato físico, né? Por causa dos rejeitos, dos carfugueiros Mas entregamos também uns bonequinhos aqui Um super-herói simbolizando Então foi muito forte A gente tá junto A gente quis ouvir A questão ouvir Então em luta a gente quis ouvir O pastor José Nasceu e passou sua vida toda Na região de Casa Branca Desde que teve a notícia Do rompimento da barragem Reveza entre Casa Branca e Córrego do Feijão Várias vezes ao dia Mobilizando esforços Para levar suprimentos Amor Oração e esperança Às famílias das vítimas A maioria delas Seus conhecidos e amigos O que a gente mais vê isso É essa necessidade Da pessoa estar presente Na hora certa No lugar certo Com a pessoa certa ali Lembrando aquela palavra De amor, de carinho Um abraço De chorar junto com as pessoas E assim A gente vê isso Uma realidade tão grande E assim Eu especialmente Que eu tô lá Todos os dias Desde de manhã até a noite Eu tenho acompanhado isso Muito de perto Tem sido um momento Assim de De muito fortalecimento Para essas pessoas Que eu tenho encontrado E eu também tenho buscado Renovar minhas forças em Deus Para poder ajudar essas pessoas Da lama A necessidade de estender as mãos Os braços E ser abraço Em meio ao caos E a questão de Abraçar as pessoas De tocar nelas De chorar com elas De amá-las Mas é o papel da igreja De servir as pessoas A gente mobilizou Muitos capelães para ir A gente se uniu Eles ficaram responsáveis Muito de levantar Nos primeiros dias Psicólogos e assistentes sociais Eu fui responsável De levantar os pastores De capelães Para ir para lá Então a gente Poder fazer um trabalho Nos velórios No hospital No espaço de conhecimento Lá que é o espaço da Vale Na cidade de Brumadinho também Jefferson sobreviveu E marcou a história Dando um exemplo De nunca desistir da vida Com a irmã desaparecida E também outros familiares E amigos Tirou da sua própria dor Forças para ajudar no resgate As imagens comoventes Dele resgatando a jovem Talita de 15 anos São um exemplo De quem não deixou A esperança afundar Esse é Deus É acreditar em Deus Que Ele existe mesmo Nunca deixei de acreditar E sempre peço a Deus Para estar me ajudando Estar ali do meu lado Me ensinando cada dia mais Graças a Deus Sempre acreditei em Deus Então eu acho que Aquele momento Ele me ensinou Que realmente Tirando as vítimas Que teve Mas acho que ali Foi a hora Que Ele me deixou ali mesmo Me colocou ali Aqui nesse ponto Bem perto De onde a lama chegou Dá para a gente entender O tamanho da destruição E refletir Sobre o quanto Nós somos pequenos E o tanto Que nós precisamos De Deus Mas indiretamente Todos nós Somos afetados Mesmo que não tenha Um parente Um conhecido Mas Quando nós olhamos A dimensão da igreja De corpo Então Uma parte do corpo Dói Todo corpo Dói Além de atender As famílias O pastor José Também está recebendo Pastores Líderes E voluntários Unindo forças Por meio da fé É fundamental O apoio da igreja Nós somos uma família E quando a Bíblia diz Se alegrar junto E chorar junto É realmente chorar junto Quando nós chegamos Nós procuramos Todos Todos os conhecidos Parentes Que tinham Pessoas desaparecidas Nós somos a casa De todos Nós temos Ido a quase todos Os velórios E temos Chegado bem perto Das famílias Ó Deus Em nome de Jesus Meu Pai Continua sustentando A vida da Dona Maria Senhor Os familiares Aqui desta casa Meu Pai Em nome de Jesus Nós clamamos A Tua misericórdia Meu Pai Nós sabemos Que ela precisa De uma resposta E só o Senhor Tem a resposta certa Meu Pai Ó Deus Continua sustentando A Tua filha Meu Pai Nós estamos aqui Para abençoá-la Para abençoar Essa família E declarar Senhor Que há A esperança Nunca morre Senhor Quando o brutal O absurdo Nos alcança Só mesmo A solidariedade Para trazer A esperança De volta à tona E assim Ser possível Abraçar Uma cidade inteira Em um só abraço Se não houvesse A união Se não houvesse Esse calor humano E esse abraço Coletivo Da população brasileira Toda Não digo só Casa Branca Não digo só Corro do Feijão Se não houvesse Se não houvesse Esse abraço Gigantesco Das pessoas As coisas Não estariam acontecendo Dessa forma Eu acho que Isso é O ponto forte É um abraço Enorme Que nós estamos Nos dando Não quer ficar um segundo Por fora Da nossa programação Agora você pode nos acompanhar Através das plataformas digitais Não perca tempo Acesse Curta e siga-nos Fique por dentro De tudo o que acontece Por aqui Rede Super Inspirando você